Fala Big Geeks, galera, hoje eu estou trazendo a análise completa do Motorola Edge 20 Pro. Smartphone que pegou tudo de bom aqui do Moto G100 e trouxe ainda mais recursos, como câmeras mais poderosas e com uma qualidade que realmente faz jus aos smartphones premium. Tela OLED de 6,7 polegadas com 1 bilhão de cores, acabamento premium com tampa traseira em vidro e bordas em metal, lente periscópica com zoom de 5x e que pode chegar até 50x no modo híbrido. Então temos aqui um senhor aparelho e que ainda conta com o mesmo chipset do Moto G100, o Snapdragon 870, além de trazer 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A bateria diminuiu um pouquinho a capacidade, mas ainda continua com ótimos 4.500 mAh. E detalhe, além dessa tela utilizar um painel OLED, ainda tem a taxa de atualização de 144 Hz. Realmente, a Motorola caprichou bastante nesse aparelho. Mas será que o Edge 20 Pro consegue bater de frente com os smartphones da Apple e os smartphones premium da Samsung? É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas antes, antes de responder a sua pergunta, deixa aquele like esperto aí para ajudar o canal do Brasil Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se o Big Geek você também. E olha, realmente o Edge 20 Pro é um smartphone digno de ser o sucessor do Edge Plus lançado no ano passado. A Motorola, ela manda muito bem nos smartphones intermediários e modelos de entrada, com a linha Moto G, a linha Moto E também. Mas faltava um smartphone premium e no ano passado ela voltou ao mercado com a família Motorola Edge. Agora temos o sucessor, a família Edge 20, e esse aqui é o mais poderoso, o Edge 20 Pro. E ele traz mais poder de processamento do que a geração anterior, vem com o mesmo sensor de 108 megapixels e mostra que os smartphones da Motorola podem mandar muito bem, não só no desempenho, nas características, mas também nas câmeras. Eu vou começar falando do design, que foi um ponto onde esse aparelho manda muito bem. O Edge 20 Pro traz a tampa traseira feita em vidro e as bordas feitas em metal. Um aparelho bastante sóbrio, principalmente nessa versão na cor azul, mas se você está atrás de algo mais chamativo, tem essa versão na cor branca que particularmente acho linda demais. Inclusive a moldura que abriga as três câmeras traseiras é um conjunto enorme aqui. Vocês podem ver que ele está bem saltado em relação à tampa traseira do aparelho e são três sensores. Duas coisas que chamam a atenção logo de cara com esse smartphone, primeiro o tamanho da tela, são 6,7 polegadas e temos aqui um display OLED com resolução Full HD+, 2400x680 pixels com a proporção de 20x9 e taxa de atualização de 144 Hz. Ela traz um bilhão de cores, então é uma tela que oferece cores bastante vibrantes. Inclusive a Motorola acabou optando por uma calibração de cor mais vibrante aqui nesse aparelho. E ainda assim, mesmo trazendo uma tela tão grande, o Edge 20 Pro é um smartphone relativamente fino e leve. Ele tem apenas 8mm de espessura e um peso total de 185g. É interessante notar que quando você segura o Edge 20 Pro aqui na mão, você percebe que ele é bem mais leve do que a média de outros smartphones. Isso chama bastante atenção. E aqui mostrando os detalhes do aparelho, na parte superior nós temos um microfone. Nessa lateral temos um botão dedicado para o assistente do Google. Nessa lateral nós temos um botão de volume e também o sensor de tais, que é bem pequeno e também é um botão liga-desliga do aparelho. E aqui na parte inferior temos o alto-falante externo, o microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e a bandeja, que traz dois slots permitindo utilizar simultaneamente dois chips, mas não é possível utilizar cartão de memória. Infelizmente o Edge 20 Pro não traz expansão de memória. Não que isso vá ser um problema nesse aparelho, já que ele conta com 256GB de armazenamento. É capacidade de sobra aí para você instalar muitos jogos, aplicativos, baixar vídeos. Agora um ponto negativo aqui do Edge 20 Pro é que o áudio é mono. Ele sai apenas pelo alto-falante aqui na parte inferior. E apesar da qualidade do áudio ser muito boa, o volume não é muito alto e infelizmente é mono, né? O Edge 20 Pro ficou devendo áudio estéreo. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas. Aqui vocês podem ver melhor também as bordas do aparelho. O interessante é que as bordas não são extremamente finas, mas elas são simétricas, inclusive a borda inferior. E também mostrando os ângulos de visão, as cores são bem saturadas, bastante vivas. E temos aqui um brilho bem legal no Edge 20 Pro. Aqui mostrando o sensor digitais, fica na lateral do aparelho. Ele tem uma velocidade muito boa e também é bastante preciso. E mostrando para vocês o desbloqueio facial, que também tem uma velocidade excelente. O Edge 20 Pro vem de fábrica com o Android 11 e com a interface My UX da Motorola, que passou por poucas personalizações em relação ao Android padrão. Na verdade, a Motorola costuma pegar a interface padrão do Android e acrescenta alguns recursos, como por exemplo aqui o atalho, quando você toca no sensor digitais duas vezes, para poder abrir aplicativos que você pode configurar. Ele também suporta o tema escuro, aplicativos em janela dividida. Vem com atalhos também para você abrir o aplicativo de câmera. Eu gosto muito desse atalho, porque ele ajuda bastante. Quando você precisa abrir a câmera em uma emergência, fica muito fácil fazendo esse gesto. E ele também conta com um atalho para você ligar e desligar a lanterna. Dá para você capturar uma screenshot colocando os três dedos na tela. E todas as personalizações você faz através do aplicativo Moto. Interessante que é o único lugar onde você pode fazer todas as personalizações que você deseja. Ele também traz o suporte ao Moto Tela. E no caso aqui, até por trazer um display OLED, basta você dar um toquinho aqui para ele mostrar a hora. Infelizmente não dá para deixar sempre ligado. Mas para acionar, basta passar a mão por cima ou dar uma batidinha na tela aqui, que ele vai exibir data, horas e as notificações. Agora o interessante é que ela é bastante rápida e bastante fluida. A gente percebe que a rolagem da tela, dos aplicativos, a abertura dos apps também é bastante rápida aqui no Edge 20 Pro. E não poderia ser diferente, já que esse aparelho conta com um chipset bastante poderoso, o Snapdragon 870 fabricado pela Qualcomm, que é uma versão aprimorada do Snapdragon 865 Plus, com velocidades um pouco maiores. E a GPU é a Adreno 650. O Edge 20 Pro ainda conta com 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1 e 12 GB de memória RAM LPDDR5, ou seja, esse aqui é um aparelho bastante rápido. Não só rodando jogos, ele vai rodar os games com nível de detalhes no máximo, com excelente fluidez, mas os aplicativos também estão extremamente rápidos aqui no Edge 20 Pro. A bateria tem 4.500 mAh e na caixa vem um carregador de 30 watts. Particularmente gostaria de uma bateria um pouquinho maior, seria interessante se trouxesse os mesmos 5.000 mAh do Moto G100. Mas ainda assim ele se saiu muito bem nos testes de bateria, com o brilho da tela em 45% e com a taxa de atualização no modo automático, que limita a taxa de atualização para até 120 Hz. Na minha opinião, mais do que suficiente para você ter uma excelente fluidez, você não precisa dos 144 Hz. Dificilmente você vai perceber grandes diferenças. Aliás, eu costumo dizer que acima dos 90 Hz é difícil você perceber grandes diferenças na fluidez da interface. Então o modo automático consegue entregar até 120 Hz, que é mais do que suficiente para você ter uma ótima fluidez. E nesse modo, no modo automático, com brilho da tela em 45%, o Edge 20 Pro gastou 2% de bateria durante uma hora de ligação, foram 9% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 3% gravando um vídeo e 11% navegando no GPS pelo período de uma hora. Só achei um pouco alto aqui o consumo de bateria na navegação no GPS. Mas ainda assim o aparelho se saiu muito bem, acredito que a bateria deva durar um dia inteiro com muita facilidade e deve ficar entre um dia e um dia e meio de uso. Um ponto onde os smartphones da Motorola sempre ficam um pouquinho para trás em relação aos concorrentes, mas que melhorou muito aqui no Edge 20 Pro são as câmeras. Temos aqui três sensores traseiros, o principal tem 108 megapixels e abertura de 1.9. A lente ultrawide tem 16 megapixels, abertura de 2.2 e ângulo de visão de 119 graus. Ela traz autofoco, então por isso temos aqui também acesso ao modo macro com a lente ultrawide e com uma qualidade superior às câmeras macro dedicadas. E o que chama mais atenção aqui nesse aparelho é a lente periscópica de 8 megapixels com abertura de 3.4. Essa câmera representa um zoom de 5 vezes em relação à lente principal e no modo híbrido, combinando o zoom ótico com o digital, pode chegar até 50 vezes no modo foto. Câmera principal e a lente periscópica trazem estabilização ótica de imagem, então mesmo quando você fizer um zoom, você consegue ter uma boa estabilização de imagem na hora de capturar os objetos. Para tirar fotos, essa estabilização foi muito boa. O aparelho traz o recurso NetVision, que é o modo noturno dos smartphones da Motorola, porém apenas para a câmera principal traseira e para a câmera frontal. As demais não têm acesso a esse recurso. E além do modo macro, que pode ser utilizado para fotos e vídeos, também temos cor em destaque para fotos e para vídeos, suporte ao modo retrato e o câmera duplo, onde você pode usar duas lentes simultaneamente para tirar fotos e também fazer vídeos. E você pode fazer uma combinação com duas lentes traseiras ou com uma lente frontal e uma lente traseira. E as duas câmeras podem dividir a mesma imagem ou uma delas pode ficar em destaque, enquanto a outra fica em uma janela menor, que você pode inclusive escolher a posição. A câmera principal do Edge 20 Pro consegue filmar em até 8K, a 24 quadros por segundo, filma em 4K a 30 e 60 quadros e em Full HD a 30 e 60 quadros. A câmera frontal consegue filmar no máximo em 4K a 30 quadros, já é um grande progresso, porque mesmo os smartphones mais tops da Motorola sempre filmaram em Full HD a 30 ou 60 quadros, mas nunca em 4K. Então já tivemos um progresso aqui com o Edge 20 Pro. Agora a lente telephoto e a lente ultrawide, essa só consegue filmar em Full HD a 30 quadros por segundo. Nesse ponto ainda fica deixando a desejar. Temos um smartphone da Motorola, onde a qualidade das fotos e dos vídeos melhoraram bastante. Tivemos aqui um grande progresso, mas na minha opinião ainda está um pouco abaixo de outros smartphones premium, como os iPhones e a família Galaxy S21 da Samsung. A lente periscópica de 5x é bem interessante, tanto para fotos quanto para vídeos, consegui fazer imagens bem legais com ela. Em vídeo, o zoom é limitado a 20x, mas você consegue aproximar bastante dos objetos, e fazendo o zoom entre 10 e 12x, você consegue uma qualidade ainda bem legal. E no modo foto, fazendo um zoom de até 30x, você também consegue uma boa qualidade de imagem. Nada excelente, mas muito bom, dá para você capturar alguns detalhes. O zoom chega até 50x, mas nesse caso, a qualidade de imagem piora bastante. Outro recurso legal do Edge 20 Pro, é a possibilidade de usá-lo como um computador. Isso porque ele traz o Ready For, que permite uma conexão, através de três formas diferentes. Você pode conectá-lo totalmente sem fios, via conexão Wi-Fi, a uma TV, a um monitor. Pode também utilizar o cabo HDMI, inclusive o kit que é vendido, junto com o Edge 20 Pro, traz a base e o cabo HDMI, para você conectar diretamente com o fio, e você também pode fazer a conexão diretamente ao PC. Nesses três modos, você terá uma interface semelhante ao de um computador comum, com uma barra de tarefas embaixo, com um menu de aplicativos, e os apps são abertos no formato janela. Você pode usar um teclado e mouse Bluetooth, ou com a Doca, você pode conectar via USB. Também existe um modo, onde você pode usar o Edge 20 Pro, como o Touchpad, para poder interagir com a interface. Quando você está usando o Edge 4 no computador, é possível você transferir arquivos, fotos, músicas, entre o smartphone e o computador. E nesse tipo de interface, dá para você ter vários aplicativos abertos em janela ao mesmo tempo. Bom, galera, e os pontos fortes aqui do Edge 20 Pro? O primeiro deles é a sua tela, que está realmente incrível. Foi algo que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu mexi com esse aparelho. As cores estão bastante vibrantes, bastante saturadas. Também curtir aqui o tamanho e peso do aparelho, mesmo trazendo acabamento com traseira em vidro e bordas em metal, o smartphone não é exageradamente pesado. E a gente consegue perceber isso na pegada aqui com o Edge 20 Pro. É um aparelho muito bom de usar, e com uma interface bastante rápida, com um ótimo desempenho em jogos ou dando os aplicativos, ele é rápido não só para executar os aplicativos, mas também na abertura. E mesmo não sabendo que em poder de processamento, ele é muito semelhante ao Moto G100, o Edge 20 Pro traz algumas coisas legais. Principalmente só as câmeras, que estão muito melhores, mas também a questão da tela e o acabamento, que são melhores aqui nesse smartphone. Mas o Edge 20 Pro também traz alguns probleminhas. Um deles é a falta de áudio estéreo, e ele não traz alguns recursos que a gente encontra em smartphones premium. Um deles é a proteção contra água e poeira, o Edge 20 Pro no máximo tem proteção contra respingos, e é um aparelho que também não traz carregamento sem fio, nem carregamento reverso sem fio. Um recurso que sempre está presente em smartphones mais tops, em smartphones mais caros, mas que infelizmente está ausente aqui no Edge 20 Pro. O preço dele também não é exatamente baixo, ele custa R$ 5.000 ou R$ 4.500 à vista, mas nesse valor você tem aquela caixa completa. Eu fiz um vídeo de unboxing dessa versão do Edge 20 Pro, onde além do aparelho, carregador de 30 watts, capinha, ainda temos a doca, além do cabo HDMI. Então vem um pacote bastante completo junto com o Edge 20 Pro. Infelizmente não existe uma versão mais simples, que acredito que seria mais barata também. A Motorola poderia trazer uma versão sem esses acessórios e com preço mais competitivo. Com certeza seria uma opção bem interessante. Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e torne o Super Geek você também. Grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!